Aí, aproveitando que eu tô aqui com esse fundo infinito, eu vou mostrar pra vocês, eu tô iluminando ali atrás, ó Deixa eu ver se vocês veem, saí aqui rapidinho Tá com um bastão aqui da Luxio, que eu já fiz no canal também o review dele Unboxing, né, e review Mas eu também consigo, eu tenho esse fundo que ele é pintado de uma cor, é um cinza azulado Que eu aprendi lá no canal do Thiago Rodrigues, né, que ele fez esse fundo e depois a gente consegue alterar isso na ilha de edição, né, no software de edição Eu vou mostrar pra vocês, ó, vou mudar a cor agora Eu vou fazer um outro ajuste aqui pra mudar pra essa cor Agora eu vou mudar pra essa outra cor, tudo no ajuste na ilha de edição, ou no software de edição Agora, eu também posso com o aplicativo aqui, alterar, porque essa luz Luxio é RGB Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá com essa cor Agora eu vou levar aqui pra cor azulada E aí, ó, ficou azulado o fundo também Agora eu vou levar pra um mais clarinho aqui, ó Ele deu uma mudança Um tom mais claro Agora eu vou levar pro verde aqui Vamos ver que cor que fica Olha só que legal O verde misturado com essa cor Eu tô olhando no meu monitor aqui, tá, gente Só pra ver o retorno Então, ó, ficou também legal Aqui eu vou no laranja Vou colocar aqui uma cor quente Aí fica com esse aspecto, né Vou aqui numa cor vermelha Olha que legal que fica Então você pode ter vários fundos utilizando o seu RGB Ó, eu vou no cor de rosa aqui E volta pra aquela primeira cor que a gente tinha utilizado Então eu vou deixar aqui no verde, ó Pra ficar com essa cor legal Dizer pra vocês que isso é também uma técnica Então você não precisa ter um estúdio Ou um background, né Um fundo cheio de tecnologia Você pode ter uma simplicidade como essa Com uma cor sólida no fundo Que você altera só fazendo essa mudança de cor Então eu vou deixar aqui no fundo